milha vale onm jp está te ver me visita Ura no bisente Dias não nos faz que mas Vem bola na feira Vem bola na feira Tem balança na piriqueta Pempo de velho quebranto Rebando um vo no morro Fiqueira de lado e tô te atingindo Pempo de velho quebranto Rebando um vo no morro Fiqueira de lado e tô te atingindo Pempo de velho quebranto Deenger Me pra não Primeira Vem, vem, daqui Ô gás Vem, vem, daqui E aí é ele, máximo Gostou mais uma, hein? Ô gás Galho, o menor, jota, exibite, tá de ver Que me sinta Toda a sua vontade me sentiu Eu sempre te instigar Esse é o maçã Hida-me e naquí Ô gás Tem balas na piriqueta 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 Vem, pute vim, quebrantum Rebão-dum, vola-môr Ô gás Vem, pute vim, quebrantum Rebão-dum, vola-môr Vem, pute vim, quebrantum Rebão-dum, vola-môr Nauki Memaêmaê! Memaê rla ana